O sonho do rei Lucier com Lavínia é interrompido e vira pesadelo com a notícia de que os israelitas venceram os amonitas na batalha. Nessa hora, o rei Filisteu ordena, liquidem Israel. E chegou o grande momento da coroação de Saul como o primeiro rei de Israel. O povo todo chegou para ver. Mas o profeta Samuel fez questão de lembrar Saul de algumas coisas muito importantes que ele nunca pode esquecer. Primeira, não importa o tamanho do seu exército, é sempre Deus na frente. Segundo, Saul não pode ter a ganância de acumular muito ouro e prata. Terceiro, o rei não pode se distrair com outras mulheres, se é que você me entende, para não perder o foco. Mas olha só quem aparece para prestigiar esse momento, Kayla. Que olhar, hein? Será que Kayla veio cheia de maldade? Será que todo esse charme aí é para testar a resistência do rei Saul às tentações? Será? Disso eu não sei. Mas olha como é o instinto feminino. A mulherada já está de olho nela. Cuida! E numa cena super emocionante, finalmente Saul é coroado rei por Samuel. Ao mesmo tempo, olha só quem aproveita para atacar os vilarejos que ficaram vazios. Sim, os arqui-inimigos filisteus. Agora pessoal, e esse rapaz aí, hein? Que sempre aparece numa espécie de corte de tempo, como se ele estivesse no futuro, ouvindo toda essa história contada pela mãe. Já reparou que ele está aí desde a primeira temporada? Mas você sabe quem é ele? Nem eu! Mas eu desconfio. E não vou falar sobre o risco de estar dando um spoiler aqui. Então é isso. Semana que vem tem mais. Tchau!